...pra vocês, Virana Cultural Paulista 2018 Boa sorte, galera! Tô na criação com vocês, 20 anos de estrada aí! Somos rirantes! A Criação com vocês, 20 anos de estrada, e a gente vai fazer isso! A gente vai para a rua, e a gente vai para a rua, e a gente vai para o rosto, e a gente vai para o rosto, e a gente vai para o rosto, Música Música